Recebeu o Dodô e bateu pro gol! Gol do Santos! Dodô! Olha que bola pro Donizete, o Botafogo chegou bem, ele bateu! Gol do Nizete! Olha como ele recebeu a vontade, esperou até a definição do goleiro e detonou! Empata o Botafogo, foi de zagueiro do Santos pra zagueiro do Santos, olha o quadro mil! Gol do Santos 2, Botafogo 1, Robert Ivaldo, é o Robert, levantou, gol do Santos Anderson! Levantamento pra área, do outro lado lá pro Edmundo, dominou, Denis na frente dele, Edmundo descolou o ángulo! Gol! É o de mundo! O Santos faz o quarto gol, 4 para o Santos, 1 para o Botafogo!